Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão estrategista, hoje para fazer análise da USIMINOS, que foi a terceira das quatro que eu coloquei como opção, dado que a gente ainda não chegou, a gente vai ter o resultado da outra parte saindo hoje à noite, aí sim a gente começa a entrar mais a fundo no portfólio, então enquanto ainda tem tempo, USIMINOS, a empresa opera de siderurgia, mineração e soluções, aí nada mais é do que aço trabalhado, transformado, então a chapa já trabalhada, no site deles é bem fácil de ver várias aplicações para o aço, então é uma parte que acaba sendo relevante para a operação, a gente vai entrar mais a fundo na abertura do EBITDA dessa operação separada, a siderurgia praticamente completamente mercado interno, grande parte a gente vai ver na abertura, a mineração, a maior parte é mercado externo, não tão forte quanto a siderurgia para o mercado interno, mas a mineração bem forte, mercado externo, então bem forte exportação e um pedaço considerável ali para próprios em Minas, para justamente a produção ali da divisão de siderurgia. A operação passou por um momento mais difícil no segundo trimestre de 2020, por causa do Covid, a gente teve ali a recuperação até o quarto trimestre de 2020, e hoje em dia bem mais positiva, inclusive superando ali, não digo expectativa, mas superando consideravelmente como ele operava há um ano atrás, a abertura do volume de vendas em toneladas aí na tela, justamente para dar mais cor e ter noção dos mercados atendidos, a gente vê ali justamente a parte pequena, que é mercado externo de siderurgia e a parte de mineração ali a gente vê o pedaço considerável dos em Minas e o restante ali em grande parte mercado externo, então grande parte exportação. Olhando o operacional financeiro consolidado, a gente vê a operação da receita líquida, desculpa, a evolução da receita líquida de 25% quarter on quarter, ou seja, versus o mesmo período, desculpa, o período passado, e 41% year near versus o quarto trimestre de 2019, um crescimento aí consideravelmente positivo, o EBITDA com uma evolução agressiva, mais do que recupera o segundo trimestre de 2020, que foi ali consideravelmente mais baixo, inclusive ali afetando margem negativamente, a parte pelo religamento do auto forno, de um dos autos fornos, no terceiro trimestre de 2020, aí o período do quarto trimestre de 2020 já com a operação inteira, cheia do auto forno durante todo o trimestre, o lucro líquido passando para frente, bem positivo, mais afetado por aproximadamente ali um bilhão de reais do resultado, de resultado não caixa causado por variação cambial e reversão do impairment nesse quarto trimestre de 2020, então não é todo aquele resultado ali que de fato se refere à operação e lucro líquido caixa, um pedaço ali puríssimo de contábil, de qualquer forma não deixa de ser um resultado super positivo, ao fazer a abertura do EBITDA, e aí justamente para ver as várias operações, a gente vê a forte retomada da siderurgia, que chegou a ficar negativa, o resultado operacional ali chegou a ficar negativo no segundo trimestre de 2020, por causa da redução da operação ali por causa do Covid, e principalmente o ganho na participação da operação de mineração, que passa de 114% ali do resultado de siderurgia, só para a gente dar um comparativo aí de diferença de como é que é, como representativo era para a operação no quarto trimestre de 2019, 19, desculpa, para 158% do resultado de siderurgia no quarto trimestre de 2020, ou seja, mesmo com a evolução do resultado de siderurgia, a mineração acabou representando consideravelmente mais do que antes, proporcionalmente falando, grande parte disso pela subida do preço do minério de ferro, que é o que a gente tem acompanhado, que tem tido efeito positivo em várias operações, incluindo elas ali a CSN, que a gente tem avaliado no canal, e a CSN Mineração, que fez IPO agora. O segmento de soluções também com recuperação e crescimento forte, como a gente consegue ver pela tela, então assim, não é algo que dá para ser simplesmente ignorado, por mais que seja uma parte menor da operação, por curiosidade, a Usiminas Mecânica, com resultado operacional ainda negativo, mas muito pequeno, não chega a ter, de fato, uma relevância muito agressiva, mas só para a gente ter uma noção da abertura, da evolução do EBITDA desse pedaço da operação. No consolidado analisado, a gente vê, analisado 2020 versus 2019, a gente vê aí uma considerável estabilidade, quando a gente fala de receitas ali, o crescimento no EBITDA e lucro líquido consideravelmente ajudado pelo preço do minério de ferro, não é negativo nem problemático, obviamente é um fator positivo, especialmente olhando o fato da empresa ter utilizado esse momento de bonanza para acumular caixa, o que ajudou a reduzir agressivamente a alavancagem, a gente vê que a alavancagem tem ali um aumento considerável do caixa e que hoje está em 0,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, então uma redução considerável, deixa a empresa bem tranquila no que trata, no que se refere ali a endividamento. A questão é que a evolução do preço do ativo desde a divulgação do quarto trimestre de 2019, que foi em fevereiro, 14 de fevereiro, se não me engano, foi forte, então a gente teve ali uma evolução de 73,4% no preço do ativo, aos EM5, e isso daí muito correlacionado com a evolução do preço minério de ferro, como a gente pode ver aí na tela, o que eu não vejo como sustentável no médio e longo prazo. mais abaixo da evolução do resultado operacional, o que sugere ali um espaço para crescimento, ou seja, o que eu estou querendo dizer, a gente tem ali uma evolução que é muito forte, 73,4%, mas a evolução operacional nesse mesmo período foi consideravelmente maior, a gente vê ali o crescimento do EBITDA consideravelmente maior, do lucro líquido consideravelmente maior, mesmo retirando os não recorrentes, então assim, ainda deve ter um espaço para correr, sempre dependendo do quanto aquele resultado do quarto trimestre de 2019 já tinha sido antecipado antes da divulgação do resultado, ou seja, aquela crescente que veio antes também influencia nisso daí. De qualquer forma, eu vejo ali um espaço. Eu gosto da operação, um espaço para o crescimento do preço do ativo, que eu digo, eu gosto da operação, o religamento do Auto Forno 2 de Batinga deve aumentar ainda mais o volume de aço agora para junho de 2021, eles estão aí no processo de religamento em junho de 2021, ele deve voltar a operar, isso é positivo para o curto prazo da operação, acho que é algo a observar se vai ter absorção para esse nível de produção de aço médio e longo prazo, mas a princípio o curto prazo é bem positivo, a redução da alavancagem foi extremamente positiva na operação, me incomoda o ativo ter o preço dele muito vinculado à evolução do preço do minério de ferro, a gente vê isso no gráfico do preço, num momento mais recente aqui, que você tem a queda mais agressiva e a volta mais agressiva do minério de ferro, o preço do ativo basicamente acompanha bem correlacionado ali com aquilo. Então assim, eu não vejo o preço desse minério de ferro como sustentável médio e longo prazo, então acaba que é algo que pode vir a afetar o preço do ativo negativamente nos próximos períodos e isso daí me deixa um pouco preocupado. No momento, eu não tenho interesse justamente por causa dessa pressão possível por um eventual arrefecimento do preço do minério de ferro, mas eu vou olhar o ativo assim que o minério de ferro começar a arrefecer porque daí sim a gente deve ter um nível que a empresa está operando bem, o minério de ferro já não é mais uma pressão autista de inflacionamento daquele preço tão forte e aí sim é possível que me abra ali um espaço para a entrada e dar uma diversificada no portfólio. Aqui, bem vinculado, tem um pedaço considerável de mineração, mas um pedaço bem vinculado ali à siderurgia, especialmente vinculada voltada para o mercado nacional, mercado doméstico, então acaba sendo bem positivo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, o Robo Investir com Sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de tirar qualquer dúvida e vale lembrar que quem aprende a peça boa, opera com um mero detalhe. Um grande abraço e até a próxima análise.